A segunda etapa do Campeonato Português de todo o terreno é o Rally TT Serras do Norte. Com uma superespecial de 16 km, divididos em duas passagens a decorrer na zona das especiais do WRC de Favre, um percurso emocionante, sem dúvida, a ditar a ordem de partida para os 22 pilotos em prova. E depois, dois setores seletivos de 122 km, com início e fim na localidade de Bregadas e passagens mercantes em Canedo, Gondiá em Salto e Ux, um percurso técnico e sinuoso que fez moça entre muitos dos pilotos, mas que prometeu e cumpriu o espetáculo. É, porventura, uma das zonas do país onde mais se sente a paixão pelo desporto automóvel. Um lugar de história e cheio de histórias com ecos no presente, um lugar onde episódios de várias eras se confundem. Da memória de um país que por aqui perto se ergueu à história dos Rallys, que naqueles circuitos das Serras do Norte se vão desenhando, ano após ano. Numa organização, a 20ª do Motoclip de Guimarães, o que é verdade então é que esta etapa à norte do Campeonato Português de TT fica marcada no calendário como um dos pontos altos da temporada. Acho que vai ser uma prova bastante competitiva, temos um grupo da frente bastante interessante, com carros muito competitivos, novos carros à parcela, o regresso do Ricardo Poroio também, que é um produto bastante competitivo. Acho que vai ser uma prova bastante disputada e numa zona mítica do desporto automóvel. Vai ser uma corrida difícil, é uma prova que eu não conheço, mas é muito encadeada e muito técnica. Vamos ver se o carro está ao Turing, é um traçado essencialmente de serra, ele é muito enrolado. Esta prova vai neste momento para uma zona que é a Ribeira de Pena, que é uma zona muito, muito técnica. Portanto, são 122 quilómetros, bastante penosos para o piloto, é muito trabalhoso. Mas pronto, é o todo terreno, é assim. Depois das duas primeiras especiais que definiram a ordem dos pilotos a sair para a pista, as primeiras impressões desta edição muito dura deste 2013 Rally Serras do Norte. Era uma especial bastante escorreria, penso que foi um mal comum, todos se queixaram, mas não deu para ver muito bem onde nós conseguimos posicionar, porque a partir do quilómetro deste arrancamos, o carro começou a perder potência cada vez mais e, portanto, não tivemos um tempo de comparação. Vamos ser o sétimo. No fundo, temos que tentar atacar um pouco logo pela manhã, tentar ganhar um ou dois lugares logo no primeiro troço, para depois vermos, geralmente, gerir se conseguimos ou não manter o segundo lugar no campeonato. É uma prova que é bastante técnico de escorregadio, portanto, é bastante fácil de meter um erro, e, sobretudo, é uma prova que é muito importante para as mecânicas. É uma prova muito lenta, teve uma média muito lenta, nem teve uma média de 60. O que eu vi de fácil das mecânicas, ficará muito para arranque, andamos em velocidades muito baixas, os carros sofrem muito ruins, está calor, e talvez um dia faça a melhor. A gente, essa é a estreia do novo projeto com o Opel Mocha, e estávamos expectantes, e sabemos que o carro ainda tem uma margem de produção grande. Também não quisemos arriscar nada, portanto, muito satisfeitos com o resultado, com as primeiras indicações do carro, mas amanhã é que é a corrida, e vamos ver se as coisas nos correm bem. Vai ser um dia duro, visto que a pista é um bocado finosa, estreita, para o nosso carro, mas vamos tentar fazer o nosso melhor. Na primeira parte, que é totalmente novo para mim, vou ser mais calculoso, para depois poder atacar na segunda parte, que não invalida se vai tentar fazer alguma coisa que já há aqui. Vão aproximar-nos os minutos para o início de mais uma etapa do campeonato, e com o pódio ali à mão, carros e pilotos. Uns aqueciam motores, os outros afinavam estratégias, e aguardavam a partida para a primeira das duas especiais do dia, com objetivos bem definidos. Nós estamos a ficar nos cinco primeiros, se fosse possível, no pódio. O nosso objetivo é, de facto, conseguir o pódio, vamos ver se é assim possível. E com certeza que teremos mais relações para tirar, para continuar a melhorar. Esse é o objetivo, claramente. Não vamos pensar em classificações nesta altura. E penso que nos cinco primeiros é o objetivo. São seis provas, e é preciso estar bem em todas, pontuar em todas. E obviamente não podemos ver se é a prova, mas, como eu digo, o objetivo é vencer o campeonato. Já em prova com um dos principais favoritos, então, para mais esta etapa do campeonato. Miguel Barbosa, que nas duas super especiais conseguia, então, o melhor tempo, partia na frente, como, aliás, era a sua preferência, No entanto, no primeiro tuve, o segundo time da sede do clareiro susto, quando o mundo, no entanto, o segundo setor, iria custar cerca de cinco minutos. E a liderança que tinha, então. Agora uma das grandes surpresas desta prova logo desde as primeiras super especiais Percebia-se desde bem cedo que a Oceano Trade Racing Team realizaria uma prova irrepreensível no difícil traçado deste TT Serras do Norte com esperanças de alcançar o pódio mas com o primeiro lugar da geral final sempre presente nos objetivos que trazia a Trefav e a verdade é que com o azar de Barbosa no primeiro troço do dia chegou mesmo a sonhar com o lugar mais alto do pódio Outro dos grandes destaques desta prova é Helder Oliveira no BMW Série 1 Proto aqui navegado por Filipe Palmeiro ele que chegava também a FAF com aspirações legítimas de lutar pela vitória final Partia em quinto então para a prova chegou a ocupar a liderança mas viria a perdê-la após uma ligeira saída de estrada o que o afastou de uma possível vitória final seria ajudado por Paulo Graça com quem esperava também a vitória e os lugares do pódio uma atitude de grande fair play do seu rival e também companheiro de equipa a pensar na recuperação o piloto de Barcelos acabaria então por fazer uma segunda metade da prova de grande nível como iremos ver mais à frente Rui Sousa aqui porventura mais azarado de todos os principais candidatos à vitória neste Serras de Faf de regresso então o antigo campeão que procurava naturalmente comprovar a evolução que o carro sofreu nas últimas semanas e que demonstraram em testes um ótimo desempenho no entanto e como já dissemos prova difícil então para o piloto do carregado logo desde as super especiais que até lhe correriam de feição partia em terceiro para a prova mas logo desde bem cedo um despisto provocado pela fraca sinalização do traçado falo-ia atrasar-se e muito em relação à frente da corrida tendo mesmo de ser ajudado por Edgar Condesso a regressar então à prova Nuno Matos Felipe Serra a dupla de Porto Alegre que aproveitou as últimas semanas para rodar o novo Moca Proto mas um problema elétrico acabou por lhes atrasar irremediavelmente o andamento logo nos primeiros quilómetros do setor seletivo comprometendo o resultado final no entanto excelentes indicações de qualquer forma da Moca Proto que mesmo longe da discussão pelos primeiros lugares em face da prolongada paragem que tiveram então de realizar para solucionar uma avaria com a ventoinha de refrigeração do motor ainda conseguiu ser a mais rápida em pista ao longo de boa parte da manhã recuperando nada menos de 4 minutos ao líder dos últimos 70 quilómetros do primeiro setor seletivo a Nissan Navarra off-road de Alexandre Martins e José Marques com um ótimo andamento aqui a correr bem dentro do top 5 logo desde a primeira especial do dia e aproveitando os azares também de alguns dos principais favoritos e atravando então uma luta animada com a Mitsubishi L200 do seu mais direto concorrente ao longo de toda a prova já o vemos aqui também José Mendes navegado por Carlos Bexiga o piloto do Cartacho aqui sempre muito próximo da Nissan de Martins e com a possibilidade de entrar no top 5 lugar onde viria de resto a terminar amanhã desta prova a 40 segundos do quarto à geral final Ainda não tínhamos falado deles aos comandos do BMW EVO X1 a dupla Pedro Grancha e Maria Inês Ponte uma prova muito complicada principalmente logo no seu começo quando se desviaram do trajeto perderam a segunda posição que ocupavam então e ainda cerca de 18 minutos e qualquer esperança nesta altura de lutar pela vitória final E se é habitual dizer-se que os campeões não se fazem sozinhos o caso de Miguel Barbosa ex a campeão nacional de todo o terreno é um exemplo acabado disso Pertencente à equipa da Sporting U o piloto de TT que também integra a lista de participantes do campeonato português de circuitos não dispensa a estrutura de apoio que a sua equipa lhe proporciona em todas as provas em que participa Gostei bastante do trabalho que fizemos um ano na velocidade minha cheque seria também uma boa uma boa forma para estar presente no campeonato de Portugal de TT há aqui uma junção da equipa Sporting U com o construtor destes cajas que são franceses e portanto há aqui um esforço há aqui um trabalho conjunto que dá para que acho que se traduz num excelente resultado e por falar em resultados obviamente nós acabamos de ser sempre a parte visível mas vocês têm que a oportunidade de ver há aqui um sem número de pessoas obviamente começando pelos patrocinadores sem os quais isto não seria possível que é que nos permite estar aqui pois há que ter um bom carro há que ter um bom copiloto há que ter uma boa estrutura técnica por trás temos bastante pessoal também a nível de tempos que nos controlam a corrida ao longo e que nos controlam e que nos vão dando informação que nos permite também gerir as corridas há uma grande preparação de cada corrida e portanto há aqui um sem número de pessoas que trabalham durante todo o ano para podermos estar para podermos estar a este nível e eu acho que isso tem sido a chave do nosso sucesso e do meu sucesso tem sido estar sempre bem rodeado a todos os níveis habitual é como não poderia deixar de ser a boa relação entre piloto e navegador ainda para mais quando há mais de uma década que correm e vencem juntos tenho de destacar o trabalho de Miguel Ramalho que é meu navegador já desde o ano 2000 se não me engano e acho que fazemos uma grande dupla mas a verdade é que só nós não funcionamos só o carro sozinho também não funciona portanto é uma equipa que trabalha bem toda em conjunto eu acho que ao longo destes anos por várias equipas que passei fomos encontrando aqui uma boa fórmula e agora temos aqui acho que uma combinação em que estamos em um muito bom nível sendo ele o mais novo campeão de sempre no todo o terreno ainda hoje seis vitórias em campeonatos nacionais e dezenas de outras em Portugal e no estrangeiro depois as rotinas diárias que antecedem cada prova estão já definidas e adquiridas já o nervoso miudinho porém é algo que ainda faz também parte do ritual que antecede cada prova tem uma preparação específica obviamente que ao longo do ano há uma base específica de trabalho de preparação física de manutenção do carro obviamente que há angariação dos patrocinadores que dizem isto tudo tem um começo mas depois chegamos à prova e cada prova é preparada de uma maneira específica normalmente antes de cada prova fazemos sempre um shakedown fizemos um shakedown na quinta-feira onde tentámos encontrar o melhor acerto para esta prova tenta sempre de estar no sítio e na zona da prova e depois obviamente há os trâmites normais das provas as buscações há algumas provas é permitido reconhecer o prólogo outras não e agora temos a conferência de imprensa a seguir fizemos aqui um pequeno balanço de como correu a prova temos algumas alterações da primeira para a segunda passagem no carro que não foram de tal agrado portanto vamos voltar um bocadinho atrás e passa por isto um bocadinho aqui o dia-a-dia na prova Em Fave poucas horas antes da edição 2013 deste Rally TT Serras do Norte a rotina repete-se logo desde bem cedo Bom dia Máximo ataque tentámos vencer mais uma vamos a isto É importante estar fresco e para isso temos que obviamente estar bem alimentados bem hidratados é importante ter uma boa semana aqui em anteceda corrida porque corridas de TT são bastante exigentes e depois obviamente é preciso no dia que anteceda corrida ter um bom descanso para mim é fundamental tento me deitar cedo tento ter tudo organizado para o dia a seguir tento visualizar um bocadinho o que é que vai ser o dia a seguir as dificuldades e também o que é que vai ser o percurso e depois é um bocadinho de pôr em marcha a estratégia que alinhamos para a prova sobretudo não conhecia as provas no campeonato nacional as provas ano após ano são sempre nas mesmas zonas são parecidas portanto eu já sei mais ou menos o que é que me espera se é uma prova lenta se é uma prova difícil os tipos de dificuldades que vou encontrar nos primeiros anos tudo era novo portanto obviamente que isso aumentava bastante o nervosismo também não tinha muita experiência com o carro com aquilo tudo tentava um pouco à vontade mas também era um bom desafio e foi assim que também fui crescendo enquanto piloto se estratégias há muitas a maior de todas é apenas uma e bem pode dizer-se que para Miguel Barbosa a sua profissão são verdadeiramente as vitórias uma satisfação do dever cumprido que há um grande empenho durante todo o ano de várias pessoas várias pessoas que acreditam em nós é uma profissão que dá bastante trabalho e há um empenho muito grande e portanto é bom ver todo o trabalho reconhecido e o trabalho reconhecido é ganhar é a vitória portanto quando isso acontece significa que fizemos o nosso trabalho bem feito portanto é a satisfação do objetivo cumprido Era um dos pontos de atração deste Serras do Norte a disputa acesa no agrupamento T2 aqui o carro de Alexandre Franco e Rui Franco a dupla de Alenquer que depois da estreia no campeonato de Portugal todo o terreno em 2012 disputa então este ano a totalidade do calendário com uma Nissan Navarra tiveram alguns problemas ao longo da prova como problemas mecânicos que os colocavam a pouco mais de dois minutos do primeiro deste agrupamento ao final da manhã essa perspectiva e a nossa o nosso objetivo é o campeonato e não a corrida em si e então tentámos fazer uma corrida inteligente tínhamos o Edgar na frente tentámos ir gerindo a corrida de forma a perceber o andamento dele andámos sempre mais ou menos mesmo assim terminámos o primeiro setor a cerca do minuto e meio dele portanto estava tudo em aberto mas se havia alguma coisa que não podia acontecer era um problema e uma distância então fomos gerindo a corrida tentando não correr riscos divertimos imenso porque o traçado é espetacular Primeiro que logo desde o começo e fruto do andamento consistente e apercebendo que iria ser como já se esperava aliás Edgar Condenso e Nuno Silva na Isuzu de Max Não venceram-se no entanto enfrentarem alguns problemas com o traçado muito técnico desta prova o primeiro troço do dia ocupavam o sétimo a geral posição em que viriam a concluir então este Serras do Norte apesar de abrandarem o ritmo e gerirem um pouco o andamento durante o segundo troço eles que há um ano haviam feito também aqui algo parecido e com o mesmo resultado um triunfo mas na classe de promoção a primeira volta teve ali um percalço tivemos que ajudar um colega nosso de equipa que estava com um problema na pista perdemos ali algum tempo portanto não fizemos correr-nos bem mas no final não estávamos com a vantagem que pretendíamos na segunda volta os primeiros 50 km atacámos um bocadinho para que criámos ali alguma folga e depois o resto da prova foi praticamente gerir Acabariam então por vencer este T2 e nas contas do campeonato a dupla Condenso Nuno Silva lidera então sendo a favorita para a vitória final neste acampamento É outro dos agrupamentos onde o interesse e a competitividade ficam sempre bem vincados em todas as provas e os carros acabam por ter andamentos bastante próximos alguns até perigosamente próximos Fernando Rito e Filipe Martins a dupla que navega o Toyota Land Cruiser com uma boa prova sem qualquer tipo de dúvida já o segundo da geral do agrupamento T8 a ficar na posse de Carlos Barbosa mais conhecido por Tucha ao volante como não poderia deixar de ser do seu o MM Cornil carro que recorte-se já participou aliás em algumas edições do Rally Paris-Dakar acabou em segundo e continua bem posicionado neste campeonato e aqui um vencedor inesperado tal como na ervideira César Sequeira a fazer dupla com Sérgio Gonçalves eles que acabaram por vencer com alguma facilidade a mais de 22 minutos do segundo classificado dupla de Porto Alegre que cumpre então a primeira temporada nesta modalidade e que se vai habituando então a subir ao pódio uma prova um bocadinho dura com muitos riscos passámos em muitos sítios difíceis era uma prova que não era fácil mas conseguimos com uma saída de estrada ainda mas o resto correram-nos tudo bem com muitos problemas então passámos com algumas pessoas com problemas e sabe-se que houve carros com captamento a gente também quase íamos captando uma vez vão dar móvel mais até dessa parte nós não sei quem tem mas vamos a captar mais o resto correr-nos tudo bem Abrimos a estrada então com a altura das grandes decisões neste TT Serras do Norte e logo com uma das imagens do dia O despiste então do piloto Nuno Matos aqui a calcular mal a entrada nesta curva Com uma tarefa bastante mais dificultada na segunda passagem pelos 122 quilómetros do percurso conometrado para o qual largou apenas no 18º lugar Nuno Matos acabaria ainda assim por recuperar mais sete posições na geral concluindo a prova em 11º E o Rui Sousa uma vez mais aqui na parte final da prova já se ficou numa modestíssima décima segunda posição da parte da manhã nem por isso à tarde as coisas lhe correram muito melhor melhorando apenas duas posições e fechando o top 10 à geral final e a mais de 44 minutos impressionante de facto da liderança desta prova E cá está de novo a Mitsubishi L200 José Mendes e Carlos Pesiga consistentes do início ao fim desta desgastante prova piloto que na segunda especial do dia viria então a estar um pouco melhor do que da parte da manhã que ainda no entanto para o sexto da geral muito por culpa do andamento fortíssimo nesta altura de Pedro Grange top 5 esse onde entrava então Alexandre Martins ao volante da Nissan Navarra Offroad que confirmava assim durante a tarde o excelente andamento que foi mantendo ao longo de toda a prova podendo mesmo considerar-se como uma das boas surpresas do dia ao nível da classificação final e depois de uma manhã atribulada então um regresso em força para a segunda especial do dia Pedro Grange imprimia nesta altura um ritmo fortíssimo ao comando do seu BMW Evo X1 que o levaria ao quarto posto a geral resultado que permite ainda assim manter o terceiro lugar que ocupava no campeonato à partida para esta prova após a luta entre os pilotos do pódio ficaria então a mais de 18 minutos de diferença do pódio final da prova Segundo a passagem do dia então e já com problemas da embraiagem do BMW ultrapassados uma grande corrida então para Hélder Oliveira que haveria inclusivamente de conseguir o melhor tempo da tarde ficaria em terceiro à geral final com um tempo total de 4 horas 30 minutos 14 segundos e 36 décimos a 4 minutos e 7 do primeiro classificado ele que recorde-se permanecia em prova devido à ajuda do seu mais direto competidor pelos lugares do pódio Era então ele Paulo Graça segundo lugar com sabor a vitória até no fair play terá perdido cerca de 3 minutos na ajuda que prestou a Hélder Oliveira mas ganhou certamente a admiração do público conquistando o segundo lugar ainda durante o primeiro setor seletivo Paulo Graça se abrilhou então na segunda passagem pelo troço de 122 km lutando diretamente com Miguel Barbosa e defendentes dos ataques nesta altura bastante agressivos de Hélder Oliveira Paulo Graça e Nuno Rodrigues da Silva terminariam então a prova a 2 minutos e meio do vencedor e depois então do susto na passagem pela primeira especial em que chegaram a perder a liderança que recuperariam então pouco depois com um azar de Hélder Oliveira chegava a liderança que não mais largariam até ao final da prova apesar de terem sofrido ainda um pouco já perto do final com a direção assistida o que lhes viria a custar o tempo mais rápido então desta segunda passagem garantido nesta altura como dizíamos há pouco por Hélder Oliveira que nesta altura circulava no entanto já com algum atraso em relação aos pilotos da frente que podiam assim gerir a corrida e garantir um tempo total de 4 horas 26 minutos e 7 segundos e a 4ª vitória consecutiva neste Rally TT Serras do Norte já com os motores desligados hora de celebração e champanhe para os 3 primeiros classificados desta 2ª prova a contar para o Campeonato Rally TT 2013 como chegámos ao final do 1º troço em 3º ainda tentámos da parte tarde forçar o andamento ganhámos tempo para o pau conseguimos nos aproximar mas nestas pistas é muito difícil até de aproximar não é só de ultrapassar é de aproximar e a certa altura achámos por bem que não valeu a pena e controlar o 3º lugar e os pontos para o Campeonato que foi importante é muito gratificante ao fim de tantos anos que já são 20 conseguir o 2º lugar é excelente e numa perspetiva podia ter ficado em 1º mas o 2º é uma recompensa excepcional acho que o balanço é super positivo mais uma vitória acho que estamos toda a equipa de parabéns fez um excelente trabalho estou bastante satisfeito com o desenrolar da prova próxima etapa do Campeonato de Portugal de todo o terreno organizada pelo Clube Automóvel do Algarve vai ser a 22 e 23 de junho com a Baja Terras del Coutinho e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL